É,始ma, né? Fez, tá? Hi,皆さん. Konbanwa. Nihongo-kyoshi Mutuo Koji, e também... Quer dizer que assim eu sou o Koji Mutuo, professor do curso de japonês. Aprenda japonês de vez. E também eu sou o presidente da imobiliária chamada J.I Consulting. Aqui no Japão. Assim, imobiliária de compra e venda no Japão. Hoje, a live é especial para você que está no canal de Aprenda Japonês de Vez, e também para você que está na página da J.I. Consulting, também. Hoje é especial, porque muitas pessoas me ligam, ligam para corretores também, como que faz, porque o salário do mês que vem eu vou receber muito pouco, como que eu posso negociar, como que eu posso falar para adiar o pagamento, ou será que é melhor vender, assim, gente, kumbawa, sim, minas-san, né? Hi, yoroshiku onegashimasu, Fernanda Ishida-san, kumbawa, Andrei Amiyasato-san, kumbawa, hi, kumbawa, Ediline Dari, kumbawa. Sim, gente, obrigado, assim, pode compartilhar, porque, assim, esta aula, na verdade, assim, vai resolver a vida de muitas pessoas, tá? Que estão sofrendo com o pagamento de financiamento, então, gostaria que antes de pensar em besteira, né, assim, ou antes de deixar atrasando, né, o pagamento, assim, eu quero que você saiba, assim, os alunos da, do curso de japonês, né, assim, da aprenda japonês, do curso, né, aprenda japonês de vez, e, assim, aproveitem, assim, como telefonar também, né, quais expressões, né, que a gente usa, japonês usa, né, assim, no final, no final da aula, no final, assim, eu vou telefonar de verdade para a financiadora hoje, tá? Então, fique ligado, tá? Você vai assistir isso, eu vou fazer live de ligação, só que esta hora, infelizmente, assim, só vai sair anúncio, né, mas, assim, pelo menos para você poder entender, e, assim, para você tirar medo, tá? O que atrapalha é medo, medo de telefonar, ah, assim, se eu não entender nada, assim, e por isso, justamente, hoje é mais para aprender, assim, entender o que eles falam, e, também, para poder expressar coisas simples, é que, assim, eu quero negociar, né, eu quero pagar só, porque, assim, antes de tudo, com pouco tempo, eu queria explicar, se você está usando o Flato Sanju Go, o negociação, na verdade, assim, é três maneiras, né, três maneiras, na verdade, assim, pode pensar, assim, apenas duas maneiras, tá? Assim, você lembre, e todos os que trabalham com imobiliária, também, né, assim, é bom ouvir isso, né, se você está como corretor de imóveis, também, né, seja qual for a empresa, né, também, apesar de que, assim, eu, como J.I. Consulting, na verdade, assim, já está limitado muito, assim, limitando muito, né, assim, a quantidade de venda. Ao contrário, assim, como se eu sou especialista na parte de desfazer, né, devolução de casa, aí, assim, muita gente liga, assim, aí, tudo bem, eu vou fazer a avaliação, né, assim, se compensa, vão vender, mas, muitas vezes, assim, dentro de seis, seis clientes que, assim, eu atendi, semana retrasada, semana retrasada pra cá, semana retrasada pra cá, assim, há três pessoas, assim, eu falei, não, né, assim, melhor, não, né, quatro, né, quatro, né, quatro pessoas, assim, melhor não vender, assim, melhor conversar, melhor negociar, né, é, assim, um, na verdade, assim, tinha que fazer um caos especial, tinha que contratar advogado, né, pra salvar a casa, né, e está dando certo, né, tá? É que tudo, na verdade, é importante, assim, você ter atitude, atitude é muito importante, é, assim, não tenha medo de telefonar, assim, ligar é muito importante, dizer que, assim, você está com dificuldade, se você não falar nada, aí ele simplesmente, assim, faz pela lei, ou seja, pela regra, né, regra de financiamento é o quê? Atrasando um mês, manda carta ou telefona, e você, ignorando, tudo bem, manda, assim, outra carta, dependendo do banco, atrasando três meses, já quer levar pra Leilon, tá? Já quer levar pra Leilon, ok? O Flato Sanju Go ainda tem carência de seis atrasos, seis meses de atraso, né, mas não fique tranquilo, porque vai sujar o nome, tá? Atrasando. Mas, ah, se não quiser sujar o nome, tem que telefonar primeiro, primeiro tem que telefonar, né, o número, assim, eu coloquei num vídeo, na minha página de J.I. Consulting, né, sua imobiliária de compra e venda, né, quer dizer, Koji Mutual J.I. Consulting, né, eu coloquei nessa página, no canal de YouTube, então eu coloquei, assim, apresentei o número de Aruhi, por exemplo, e Credit Season também, apresentei o número de telefone. Isso, na verdade, é muito fácil também, né, procurar na internet, onde tem que ligar, isso é fácil. Hoje, mas, assim, eu queria explicar, tem duas maneiras, né, tem duas maneiras para suavizar o pagamento, suavizar. A pessoa que está pagando, por exemplo, 80 mil ienes, 90 mil ienes, assim, ah, que ele está pagando, menos, né, se for 50 mil ienes, eu posso pagar. A pessoa que está pagando, 60 mil ienes, ah, se for 30 mil ienes, acho que eu posso pagar, né, entende? Aí, pode fazer, uma maneira é, é esticar o tempo de pagar. Se você é jovem ainda, né, enquanto é jovem, você fez financiamento, é o que é o máximo de prazo, é até 79 anos, até antes de completar 80 anos de idade, você pode esticar o pagamento. Quer dizer que, assim, seu financiamento vai terminar, estimado a terminar, 75 anos, né, 75 anos. Então, nesse caso, você tem direito de esticar mais 3 anos, até 78 anos de idade, né, e durante esse período de 3 anos, você pode, quer dizer, como estica 3 anos, vai diminuir o pagamento por mês. Essa é uma maneira. Mas a pessoa que, assim, já fez financiamento até 79 anos de idade, essa primeira maneira não consegue fazer. Então, tem que usar a segunda maneira. A segunda maneira é pagar simplesmente juro por algum período. É juro. Por algum período, né, nesse período, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, ou até máximo de 3 anos, tá? Isso, na verdade, depois desse período, você tem que pagar a diferença, né, você vai ter que pagar a diferença, assim, vai colocar, se você está pagando, por exemplo, 90 mil yenes por mês, separando 3 anos, aí você vai estar pagando 95 mil yenes depois, assim, o resto da vida, quer dizer, até terminar o financiamento, né, e se tem esta maneira para fazer, né, agora, assim, a regra é isso, se muita gente, talvez, vai preferir usar isso, assim, pelo menos, se tiver 6 meses de carência, né, 6 meses, eu posso estar pagando só o juro, né, pessoa que comprou a casa com o juro baixo, né, dá para usar isso, né, só pagar o juro, assim, você está pagando 80 mil yenes, mas, assim, ou só pagar o juro, então, assim, 30 mil, 40 mil yenes no início, né, vai estar pagando o juro, apenas, e, assim, quer dizer que, assim, seu financiamento, seu pagamento, vai diminuir de 80 mil yenes para 40 mil yenes, ou 30 mil yenes, assim, já é uma vantagem muito grande, não é verdade, né, a pessoa que já está pagando a casa, assim, bem barata, não tem problema, né, não precisa se preocupar, mas é pior que, assim, tanta gente fez financiamento com outras coisas, assim, painel solar, garagem, né, essas coisas, e é difícil diminuir essas coisas, mas a juta culom, simplesmente, juta culom ainda tem chance de negociar, tá, juta culom você tem chance de negociar, e há tanta gente, na época de Liman Choc, tanta gente fez, tanta gente, né, agora, assim, eu digo para você, melhor separar apenas 6 meses, né, 6 meses, tá, porque, assim, se esticar bastante tempo, depois vai ter que pagar bastante a diferença, né, então durante 6 meses você pode telefonar dizendo, né, é que assim, eu estou por causa do coronavírus, e depois eu vou explicar tudo isso em japonês, assim, como fala, e devido ao coronavírus, né, assim, eu não, eu quero diminuir o pagamento, quer dizer, só quero pagar os juros, né, aí, assim, já entende, porque, assim, o próprio Flato Sanjugo já tem publicado a partir do mês 4, assim, eles sempre, eles já, até hoje, né, estão publicando que pode usar dessa maneira, né, pode negociar, mas nesse caso, você tem que negociar com as financiadoras, não com Flato Sanjugo, financiadoras, financiadoras, agência de financiadoras, quer dizer, não é agência, é o centro de consumidor, né, centro de consumidor, de cada financiadora, cada financiador, seja Aruki, seja Sezão, seja J-Mogage, que hoje é Kashima Barachisto, é Orix, né, assim, esses lugares, né, seja Family Life, seja New York, tem vários, né, aí você liga para o centro de Customer, Customer Center, né, Customer Center, você telefona para Customer Center, para negociar, né, se você não fizer isso, simplesmente, você paga atrasando, aí vai sujar o seu nome, aí será um pouquinho difícil para renegociar, porque esse reajuste, ou seja, mudar a maneira de pagar, assim, durante seis meses, durante um ano, você quer pagar só o juro, de repente, eles não vão aceitar, se você começar a atrasar, tipo assim, considera que você é irresponsável, né, antes de ser considerado como irresponsável, você tem que telefonar, tá, telefonar, tá bom, telefonar, assim, chave é telefonar, tá bom, não é, é que assim, não adianta usar Tsuyaku nesse momento, sabia disso, né, tem gente que assim, fala que assim, ah, não, eu quero que assim, Mutosan resolva, eu quero que a, então, quero que imobiliária resolva, mas a imobiliária, ou seja, Mutosan, seja qual for a pessoa, se não é você, é terceira pessoa, e eles não vão atender, a financiadora não vai atender, e lembra, a condição de comprar a casa, na verdade, é saber se comunicar em japonês, e tanta gente ignorou isso, eu tenho sempre, tenho batido a mesma tecla, para você conseguir financiamento, você tem que provar que você sabe falar mais ou menos o idioma japonês, agora, assim, num momento difícil, você não sabe negociar, quer dizer que o banco mesmo, assim, pode até dizer que assim, não, que assim, nós financiamos você com condição, porque a financiadora, a agência, falou que você podia entender, né, agora, assim, você está ali usando, usando outra pessoa, terceira pessoa, para ligar, isso está errado, agora, assim, não é nada de errado, você estando com tsuyaku, né, tsuyaku, muitas vezes, nem tsuyaku sabe, assim, não sabe os termos, né, agora, assim, você estando com tsuyaku, e você liga, né, liga, gobenasai, ima tsuyaku, kawarimasu, né, aí, pode passar o telefone para tsuyaku, e para negociar, não está nada errado, apesar que financiadoras não querem isso, né, as financiadoras não querem isso, tá bom? Então, como não tem muito tempo, quer dizer que, assim, eu vou gravar isso, eu quero que até circule isso, e isso tudo, eu também tenho que dizer, que, assim, isso é, eu faço parte, e também, assim, qual que é o meu ganho, né, qual que é o meu ganho, assim, ensinando essas coisas, qual que é o meu ganho, é que você apresente seus amigos, né, para aprender japonês, porque, assim, o meu negócio, é o vender curso de japonês, eu faço curso de japonês, assim, inclusive, eu tenho canal de YouTube, chama Aprenda Japonês de Vez, né, assim, eu quero mais cadastrante, né, eu quero que muita gente assista, os meus vídeos, né, aulas gratuitas, eu coloco aulas gratuitas, hoje, acabei de postar 50, aulas 52, 52, 52, 52 aulas gratuitas, gente, né, estou colocando vídeo, praticamente todo dia, então, é, estou fazendo isso, eu quero que você divulgue, e também, é, a promoção, a gente está fazendo, assim, promoção de curso de japonês, nível básico, um, dois, três, assim, todo o pacote, tudo, que custa, 50 mil ienes, mais ou menos, 50 mil ienes, isso estamos vendendo por apenas 5 mil 400 ienes, 5 mil 400 ienes, a gente está vendendo esse curso, curso online, paga uma vez apenas, não é por mês, tá, paga uma vez, que o acesso é durante um ano, uau, super promoção, mas está acabando já, semana que vem já vai estar acabando, gente, assim, eu estou dizendo, assim, vai acabar, essa promoção, super promoção de 90%, vai acabar, então se você não adquiriu, e se você quer estudar japonês, por favor, adquira isso, é uma chance, eu sempre falo, se eu fosse você, eu teria comprado já faz tempo, porque eu sei o conteúdo, assim, você, assim, estuda sozinho, bastante, assim, sozinho, tá, essa é a marca, da logotipo, né, o logotipo está aparecendo aqui, e por favor, é, né, e entre em contato, quer dizer, passe no link, né, que estamos apresentando, nessa página, na página que, né, estou colocando, né, essa live, e por favor, acesse e adquira, hoje mesmo, você pode começar a estudar, tá, ok, onigai shimasu, né, por favor, assim, né, assim, quero que você seja seguidor, né, na página de Facebook, e seja cadastrante no YouTube, né, no Instagram também, né, onigai shimasu, né, e quem realmente quer estudar, começar a estudar, já, assim, quero, porque, né, porque muita gente tem folga, né, segunda-feira, ou sexta-feira, muita gente tem folga, então comecei a estudar, mas, assim, já vai, já está acabando a promoção, infelizmente, né, assim, está acabando, porque a gente também precisa, né, assim, de recurso, para poder dar uma continuidade, né, assim, quero que, assim, corra um pouquinho, para, mas, tudo bem, vamos seguir essa live, assim, no caso de Credit Saison, né, vamos estar passando isso, Credit Saison, Juta Clondesco, tem isso, né, e aí você telefona, né, telefona para esse número, muita gente comprou, né, fez financiamento através de Credit Saison, né, que é o Flato Sanjugo, né, aí ele ligando, né, eles falam assim, Ah, Odenwa, arigatou gozaimasu, Credit Saison, Juta Clondesco de gozaimasu, gente, sim, onegai shimasu, né, eu vou ligar aqui agora, como é, assim, a ligação, você nunca ligou para uma agência japonesa, seria interessante, sim, gente, eu vou telefonar aqui, tá, gente, eu vou telefonar, aí, assim, você siga a palavra, né, essas palavras, né, essas frases vão aparecer, então, eu vou ligar, tá? Odenwa, arigatou gozaimasu. Tá ouvindo? o que ela falou, odenwa, e aqui eu apresentei, assim, uma palavra, a frase, chave, vz, juta. Sabe, gente, assim, tem essas expressões que você nunca viu, né, mas, odenwa, dá para entender, assim, horário de comer, horário aberto, horário de negócio, né, odenwa, é dia de semana, tá, é dia de semana, é dia de semana, às nove horas, até 5 e meia da tarde. Isso você entende, né? Então, pode ignorar essa expressão. Então, se você captar de 9 até 5 e meia, tá bom. Aí, ela continua falando, né? A gente vai falar, né? A gente vai falar, né? Ok, o telefone usa essa expressão. Oかけなおしください. Oかけなおしください é ligue de volta. Em forma bem polida. Oかけなおしください. Oかけなおしください, né? É業時間ない. Dentro do horário comercial, ligue novamente. Está dizendo, tá? Só para você entender o que está dizendo. Tudo bem, isso é fora do horário. Por isso, assim, saiu esse anuncio. A letra tá pequena, né? É業時間は 平日の午前9時から 午後5時 e meiaまで となっておいます. É業時間ないに 改めて oかけなおしください. Você já parou para captar, ligou, aí saiu o anúncio, você tentou entender pelo menos. Mas dá para entender mais ou menos o que está falando, não é verdade? Ok. Agora, ligando para algum dia, sabe que vai aparecer esse anúncio. Navi dial de otsunagishimasu. Depois eu ligo, tá? Navi dial de otsunagishimasu. Nijubyo goto ni o yosso jiuen de goriyo itadakimasu. O que é Navi dial? Navi dial na verdade é a ligação que começa com 0570. Esse é Navi dial, tá? 0570. Não é gratuito. Não é gratuito. Mas é barato, porque 10 yenes, mais ou menos 10 yenes por 20 segundos. Eles ligando assim, 1 minuto é 30 yenes. Tá bom? Nijubyo goto ni o yosso jiuen de, você pode ligar, pode utilizar 10 yenes por cada 20 segundos. Tá? Isso, na verdade, tudo bem, é um anúncio. Só pra você entender mais ou menos o que ela tá falando, né, assim, secretária eletrônica, né? Aí, o den... Aí, depois disso, o denwa, arigatau gozaimasu, novamente, né? Aí, esta vez, aluhi customer support center de gozaimasu. Tô falando muito rápido, mas escuta, aluhi, né? Aqui é aluhi customer support center, o que é centro de consumidor, né? Centro de cliente, né? Suporte de cliente, né? De gozaimasu. Tudo bem, assim, aqui é o centro de assistência, né? Aí, fala essa frase, tá? Você pode ignorar isso, só pra poder entender. O que é esta falando, você pode ignorar essa parte, se não entende, porque esse é zanthaka-chô-me, para usar para確定申告, né? E que você vai fazer確定申告 e precisa de zanthaka-chô-me-chô, aí você aguarda, assim, até o final. Não, só isso, assim, aí vai ligar direta-menti para operadora, né? É, então,書類発行についてのお問い合わせ,書類発行 é, assim, expeditions de documento, né? Sobre esse negócio, você aguarda,そのままお待ちください. Agora, se o assunto é diferente, né? Se que seu assunto é... ...その他のお問い合わせに関しましては... ...do日,祝日を除く,午前9時から午後5時まで,となっておりますので... ...改めて,営業時間内におかけなおしください. Você entendeu, assim, mais ou menos, se você conseguiu entender mais ou menos, tá bom. Você não precisa usar esses termos só para entender, porque japonês... Existem japonês para ouvir e japonês para falar, né? Sonohuka, né? Sobre outros assuntos, né? Sonohuka, pergunta, né? Sobre outros assuntos, você... Liga de novo, quer dizer que, assim, novamente você liga, né? Dentro do horário comercial, né? Horário que eles estão abertos, quer dizer, das nove até cinco da tarde... ...ある日 é assim. Mas daí está escrito... ...do日,祝日を除く... ...do日,祝日を除く... ... quer dizer, exceto... ...土曜日,日曜日... ... e祝日... ... o que que é? ... sábado... ...日曜日, domingo... ...祝日... ... é que é? ...祝日... ... é feriado... ... feriado nacional... ... do日,祝日を除く... ...午前9時から午後5時まで... ... tudo bem, isso na verdade é assim, só para você entender, né? Ok... ... aí... ... essa também, para você não confundir... ... eles falam isso... ... 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 Vocês estão gravando a ligação, a sua conversa apenas. Só isso, isso é normal, né? Centro de consumidor, centro de cliente é assim, né? Sempre assim, tá? Ok, gente, isso na verdade assim, vamos falar assim, como que a Aluhi vai atender agora, né? Essa hora, esqueci, porque outro dia podemos fazer live em outro horário, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É agora? É agora, é agora, é agora o senhor. É agora o senhor. Eu, por favor, eu tenho uma pergunta em um horário que eu tenho que fazer, né? Tá ouvindo? Entendeu? Está fora do horário agora, né? É que, quando liguei hoje domingo, assim, três horas da tarde, saiu o anúncio que eu escrevi. Agora, você liga, né, se você realmente... Se você realmente quer falar com eles para negociar, ok, tem que ligar dia de semana, tá? Segunda até sexta, exceto feriado, das nove até cinco da tarde, ok? Sezão até cinco e meia, tá bom? Ok? Agora, assim, como telefonar? Vamos, assim, fazer exercício, né? Assim, eu quero que, assim, para você negociar mesmo. Você liga, né, aí usa essa expressão, né? Telefone, assim, você liga, por exemplo, para Aruhi, para Credit Saison, para Family Life, para aquele lugar, né? Família financiadora, né? Aí, o outro lado vai atender, dizendo, hai, né? Alguma coisa de gozaimasu, né? Se é Aruhi, Aruhi Customer Support Center de gozaimasu. Usa essa expressão de gozaimasu, tá bom? Aí, ok. Aí, você fala, aí, esse é o seu exercício, você tem que falar, assim, Ah,もし,もし,住宅ローン noこと de... Ah,住宅ローン noこと de,相談があります. Você pode falar isso? Mas para esclarecer,住宅ローン no支払い noこと de... Você pode dizer, assim... Eh, então, né? ちょっと待って... ここ, Compartilha. 住宅ローン no... 支払い... 支払い noこと de... Fala, se você falar sobre o pagamento, você quer falar, aí já fica bem claro, se você falar esta frase, fica bem claro para o outro lado, eu quero consultar, eu gostaria de consultar, eu gostaria de consultar, eu gostaria de consultar, gostaria de consultar, gostaria de falar sobre o pagamento de住宅, ok? Então, vamos falar, gente, você fala bem devagar, se não o outro lado vai entender, vai achar que você fala muito bem o japonês, deu para entender, ok? Ok, todo mundo. Aí o outro lado vai perguntar para você, o senhor é o cliente, o senhor é o cliente, o senhor é o cliente que está pagando agora atualmente, quer dizer, a pessoa que comprou a casa, o senhor é o cliente que está pagando, o cliente que já comprou a casa, né? O senhor é o cliente que está pagando, o senhor é o cliente que está pagando, aí ele continua falando assim, a atendente vai continuar falando, tá? O senhor é o cliente que está pagando, ok? O senhor é o cliente que está pagando, ok? Esta frase é muito útil para você comprar a casa também, quer dizer, tem que falar, tem que entender isso, tá? O senhor é o cliente que está pagando, ok? Esse negócio de o, 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 essas coisas, né? O senhor é o cliente que está pagando, não atrapalha, gente? Eu acho que atrapalhou um pouquinho, né? Estrangeiros, né? Porque honnin kakuni, até dá para entender, honnin kakuni, agora coloca go, né? Go honnin, namai entende, mas o namai, parece outra coisa, mas a mesma coisa, está simplesmente a forma respeitosa, a forma que está respeitando você, né? Quando respeita, seria mal educado, seria rude não colocar go ou o, né? Essas coisas, né? Gojusho, o namai, se não falar, seria rude. Mas entendendo que você não entende muito bem o idioma japonês, talvez falem, já, namai, to, jujusho, oshiete kudasai. Pode falar assim, né? Assim, de repente eles falam assim. Mas, normalmente, fala assim, tá? Go honnin kakuni no tame, o namai, to, gojusho, oshiete itadakimasu ka? Quer dizer que assim, me fale para a identificação da pessoa, para assim, para identificar, porque eles não passam nenhuma informação para a terceira pessoa, né? Go honnin kakuni, né? Antes dessa frase, talvez vai perguntar, ah, no juta kuro o shaharai no go honnin samaでしょう ka? Go honnin sama, honnin e a propria pessoa, tá? Honnin, falando honnin e a propria pessoa, né? Honnin, honnin kakuni no tame, né? Honnin kakuni no tame, o namai to, gojusho, oshiete itadakimasu ka? Ok, isso é para entender, agora sim, segundo, para você falar, tá? Aí, você fala seu nome, o namai é da Silva Carlos, por exemplo, se você é da Silva Carlos, né? Porque no conheço mai, assim, vamos, sim, tem bastante nome, desse jeito, da Silva Carlos, né? Você não pode falar da Silva Carlos, né? Você não pode falar, assim, você fala em kata-kana, né? Da Silva Carlos, né? Aí, juu shoha, né? Agumakoyza, Aichi Ken, Nishiyoshi, Nakahata Cho, Agumakoyza, né? Aí, você fala isso, né? É, hai, go honnin, ai outro lado vai responde, ah, hai, go honnin kakuni no tame, né? Quer dizer, quer assim, talvez vai perguntar numeiros telephorin registrar do tambe, ah? Aí, ela fala assim, hai, go honnin kakuni no tame, né? De, vai perguntar desse jeito, da? Da, ea, ea, que é nerveda tenhoassen, né? Ea, e a outra, esta vez, né? Remote atividade, a Betty Ken, qual se é? Collection tenei, qual se é? Ce é... De staat-karu já i kena, Erik Ken, um malkan, uza essa expressão. Esse item revela pra sairJoke Ken. Deineem, qual a свидanelle? Qualquer asunto, o que quer saber, o que gostaria de saber, né? Gak 수도 intenei, qual ec �illas perde, qual que é o seu assunto, qual o seu o que manda, né? O que manda, né? O que o senhor manda esta vez, né? Dono Yona. Dono Yona, que tipo de? Que tipo de? Não sei, estou vendo assim, já está... Gente, assim, está tendo pergunta? Você tendo pergunta, dá jogo, tá? Você pode colocar aqui, seja Facebook, seja YouTube. O YouTube, né? O Daniel, ele está perguntando se o curso pode ser pago pelo boleto. Então, todas as pessoas que não têm cartão de crédito, pode pagar o curso via depósito bancário. É, via transferência bancária, né? Via depósito bancário, né? É só colocar o telefone do WhatsApp, o número do WhatsApp, que é a Eliane Tokuki. Eliane Tokuki vai estar respondendo, porque tanta gente, muita gente não tem cartão de crédito, mas tem comprado o curso de japonês através de depósito bancário, né? Centenas de pessoas estão fazendo free comedy de banco, né? Porque muita gente não tem cartão de crédito, né? Quem tem cartão de crédito, a partir de hoje já pode começar a estudar, né? Esse curso, né? Onegaishimasu, né? E depósito amanhã mesmo. É só fazer o depósito, aí amanhã já é liberado. Amanhã depositando, né? Depósito amanhã, amanhã já é liberado, tá, Link? Sim, arigatou gozaimasu, né? Sim, eu quero que você estude, realmente estude bastante, né? Aproveite, porque estão chegando ao fim da promoção. Essa promoção realmente vai acabar, né? Vai acabar, tá? Ok? Aí, assim, essa expressão, né? Então, isso é para mais entender, assim, o que o senhor manda. Aí, você fala essa frase, ok? Corona de, curio ga rette, shiharai ga taehenなので, ok. Significa, devido a corona, devido ao corona, salário diminuiu e, né? Rette, né? Herimashita, você pode falar, herimashita, ou rette é mais para continuar, para seguir a frase, ok? Rette, shiharai, shiharai é o quê? Pagamento. Shiharai é pagamento. Shiharai ga taehenなので, taehen, sabe, né? Difícil, né? O pagamento está difícil. Por isso, né? E por isso, é devido ao corona, meu salário caiu e o pagamento está difícil. E por isso, なので, gente, vamos falar? Corona de, curio ga rette, shiharai ga taehenなので, ok? Tá entendendo? Corona de, curio ga rette. Eu quero que você, assim, sem olhar a tela, né? Eu quero que você fale sem olhar a tela. Sem olhar a tela, né? Que que fale? Coro na de, curio ga rette. Shiharai ga taehenなので. So, minha ouça, né? Ouça, minha pronúncia. Coro na de, curio ga rette. Shiharai ga taehenなので. Ok, né? Sabi, ok, né? Coro na de, curio ga rette. Shiharai ga taehenなので. Assim, essa expressão muito clara, tá? O que que é isso? Risoku é que, gente? Risoku é juro, né? Risoku barai, quer dizer, pagamento apenas de juro. Risoku barai. O, onegai shi tai des. Ou você, onegai shi tai. Eu gostaria de fazer o pagamento apenas de juro. Risoku barai, o onegai shi tai des. Vamos repetir, gente? Ouça minha pronúncia. Risoku barai, o onegai shi tai des. Risoku barai, o onegai shi tai des. Mais uma vez. Risoku barai, o onegai shi tai des. Risoku barai, o onegai shi tai des. Risoku barai. Risoku barai é pagamento só de juro, tá? Assim, esse é um plano. Se você deseja fazer isso. Porque a maioria se encaixa nesse padrão. É que, assim, acho que é difícil esticar o tempo. Porque, assim, se é jovem, dá jovem, né? Agora, mais fácil para eles atenderem é, assim, separar seis meses, tá? Separar seis meses ou separar um ano pagando só juro. Esse é risoku barai, tá? Risoku barai. Aí, talvez, eles usam, assim, uma palavra, assim, um pouquinho difícil que você nunca ouviu. Ah, risuke o kibo des, né? Risuke é a abreviação de riskejo, em inglês, riskejuru, né? Assim, em inglês japonêsado, é riskejuru. Quer dizer que, assim, reprogramação, né? Reprogramação de pagamento. Seria, assim, só pagar o juro e praz ichimayan, por exemplo. Ah, ok. Risuke, tem bancos que usam, né? Como palavra comum entre eles. Risuke. Risuke, como que escreve isso? Risuke, se você quer saber? Deixa eu tomar, tá? Eu vou... Não, é só a pronúncia. Só a pronúncia? Só a pronúncia tradução. Ah, tá. Risuke é, né? Aí é riskejuru, né? Riskejuru, né? Riske, que o japonês chama, né? Riske, quer dizer que, assim... Ah, não tá vendo, né? Reprogramação, né? Reprogramação de pagamento, né? Quer dizer que só pagar o juro, por exemplo. Isso já é risuke, ou, assim, pagar juros para 20 mil ienes ou 10 mil ienes, né? Para diminuir o pagamento, né? Isso chama risuke, né? Pode entender, assim, você falando risuke, riskejou o negaishitai des, todo mundo, assim, bancos entendem, riskejou, entendem. Agora, assim, risuke ainda não é claro, ainda tem que estar negociando. Agora, só... Vamos dizer, assim, risoku barai. Falando risoku barai, fica bem claro para eles, né? Risoku barai, tá? Risoku barai. Tá bom, gente? Não, assim, isso é... Para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas, com certeza, que encaixa nisso. Porque tanta gente só precisa, assim, precisa aguentar mais seis meses, mais ou menos, né? Isso não vai durar muito tempo. Daqui um mês, daqui dois, três, quatro meses, aí, sim, já tá... Não vai voltar, talvez, não vai voltar como era antes. Mas vai mudar bastante, pelo menos, né? Pelo menos vai mudar bastante, né? Vai melhorar, vai estar bem melhor, né? Antes de desanimar, desistir, querer voltar para o Brasil, né? Ou deixar de pagar, telefonar, isso, tá? Telefonar, assim, usando estas frases, tá? Aí, falando isso, risoku barai, né? Risoku barai é só pagar juros, durante algum período, né? Aí, outro lado, assim, aí, fala, né? Risoku barai é só pagar juros para o Brasil, né? Parece que, assim, a gente, japonês, na verdade, assim, difícil de facilitar a palavra. Então, se a tendência também vai falar, ah, risoku barai, talvez vai, assim, você falando, risoku barai é só pagar juros. Talvez você vai responder assim, né? Gente, uma vantagem é que o japonês não fica bravo com você. As atendentes do banco ou a financiadora não fica bravo com você. Essa é uma coisa boa, né? Palavra bem difícil, parece, né? Mas, assim, o senhor deseja, então, pagar somente a parte de juros. Está certo? Desse jeito. Agora, assim, talvez tenha atendente que fale, assim, Porque a condição tem que ter reduzido 15% a 20%, né? Em comparação com o antídoto do coronavírus. É que, assim, muita gente, assim, diminui mais que metade, assim, tanta gente, assim, né? Então, assim, é fácil. Hoje, já, eles também atendem, assim, facilmente, quer dizer que entendem. Entendem a sua situação, tá? Responder perguntas, pode sim? Ok. Pode responder? Ok. Tem perguntas? Tem perguntas aqui, está vindo no privado aqui. Como é o curso? Qual o conteúdo? O que tem dentro do curso? O que tem dentro do curso? Tem apresentação do curso em algum vídeo, né? Sim, não? Aqui em outras lives, né? Assim, bem, 40 vídeo-aulas e áudios também, PDF, né? Assim, de mais de 300 páginas, né? Cada nível. Só simplesmente para a pessoa que não sabe, para a pessoa que, assim, tudo bem, se você está pensando, né? Por exemplo, assim, esse é um material, só que, assim, não vem, assim, desse jeito, tá? Mas é um curso que eu mesmo fiz, né? Para aprender o idioma, esse sistema, assim, bastante gramática e bastante exemplo, bastante expressão, né? Para memorizar, assim, bastante vocabulário. Porque, assim, para aprender a língua, a primeira coisa, assim, sim, eu vou falar sobre isso. Como aprender mais fácil o idioma, né? Assim, é memorizar, assim, simplesmente memorizar vocabulário, assim, mais importante é isso, né? Depois de aprender isso, né, gente? Por exemplo, aqui, vocabulário. Aqui, por exemplo, né? Assim, tem bastante gramática. Regra, né? Regra. Desculpa, é difícil ver, né? Regras, né? Regras e exemplos. Tem bastante regras e exemplos, né? Como que faz? Como que... Como monta as frases, né? Aqui tem adjetivo. E estou dando aula gratuita, mas, assim, aqui é mais completo, né? Assim, o conteúdo, né? Para explicar e dar exemplo também, né? O curso do idioma japonês, né? Tem regras, né? Aqui tem a forma casual, né? Coloquial, né? E por ida também, né? Assim, porque tem que aprender esses dois, né? Não tem jeito. E aí está tudo em PDF, né? Está tudo em PDF. Você vai baixar. E, assim, eu quero que faça todo mundo... Eu vou exigir, né? Fazer isso, né? Assim, exercício. Exercício, todo mundo. Para gravar. Porque se não usar, se não exercitar, não vai memorizar. Não vai aprender, né? Onegaishimasu. Mas, por favor, fique ligado, porque, assim, eu vou estar fazendo live. Só que, assim, a gomenda sai, né? Assim, promoção mesmo, assim, já está acabando, né? Mas, assim, antes de acabar, por exemplo, nível 2, aqui, na verdade, tem bastante adjetivo, né? Assim, a contagem também, né? Que muita gente, assim, tem dificuldade de contar número em japonês, né? Assim, tem isso e também partículas, né? Assim, gramática. É nível 1, na verdade, assim, mais simples, tá? Isso é mais simples para começar. Mas, mesmo assim, tem muitas expressões. Eu quero que você adquira rápido e para começar a estudar logo. E tem 40 áudio, vídeo-aulas. Tem 40 vídeo-aulas e tem cada etapa tem áudio para ficar ouvindo no seu carro. Ou pode ser enquanto dorme também, né? Você vai poder receber todo o link, todo o link para poder acessar esses áudios e vídeo-aulas e material. Por um ano. Então, você pode ficar baixando, pode ficar acessando, né? Por um ano, tá? E, assim, o material em PDF, colorido. E a cadeira de exercício, esse é preto e branco. Ainda pode esclarecer as dúvidas. Estão perguntando aqui como faz para adquirir esses livros. Não é o livro físico, tá? Sim, isso é online. Online, PDF, vai poder baixar e pode olhar no seu dispositivo, né? Celular, iPhone, computador, iPad, né? Assim, eu recomendo usar iPad, porque aí é fácil, né? Fácil de acessar. Ou no serviço, no seu QQ, você pode, assim, 15 minutos você pode estudar no seu QQ. Estão perguntando, quanto é o curso? O curso está com 90% de desconto. 90% de desconto, tá? O valor real é 54 mil ienes. E está agora com 5 mil ienes. Agora está com 5 mil 400 ienes. Uau! Está acabando. Apenas 10% do valor, né? Conteúdo é muita coisa, tá? Eu vou dizer, assim, não porque, assim, eu estou... Porque é o meu produto, né? Não é isso. Mas, realmente, assim, acho muita coisa. É muito. Eu mesmo, assim, estou olhando isso, assim. É muito conteúdo. E vai, assim, com certeza, você... Quem fizer esses três níveis já está falando para entrar, assim, na conversa normal e está entrando no nível, assim, médio, intermediário para superior. Porque já aprendeu, certamente, muita coisa. Pessoa que já está falando, mais ou menos, assim, eu recomendo esse nível 3, né? Para poder aprender, para poder corrigir essa conjugação verbal, né? Para poder entender as regras. Porque entendendo as regras fica mais fácil. Aí a Maria Rosa está perguntando. E o valor? Mais uma vez... Mais uma vez o valor é 5 mil 400 ienes. Porque está super desconto de 9%. Por causa do coronavírus. Mas já está acabando, né? Sim, o coronavírus também está acalmando agora. E vai, sim. Claro que vai demorar um pouquinho para voltar, né? O comércio voltar, assim, todo normal. Vai demorar um pouquinho. Mas, eu sei que daqui a pouco, realmente, muita gente vai estar trabalhando normal, né? Mas, assim, também, assim, porque o curso vale muito, né? Vale bastante. Isso que eu quero enfatizar. Mas para ajudar, né? Mas para ajudar, que a gente está oferecendo com esse valor por enquanto. Quer dizer, que está terminando já semana que vem. Então, né? Onegaishimasu, né? Assim, para antes de acabar, por favor, adquira com esse preço, né? Com esse valor. Onegaishimasu. E ainda tem grupo de Facebook fechado. E tem grupo de Telegram para onde você pode esclarecer suas dúvidas. Inclusive, assim, hoje, esse negócio de como telefonar, essas coisas também. Se for meu aluno, eu vou responder direitinho. Como é que, qual é a expressão que usa também, né? E, de repente, assim, como eu sou dono de imobiliária, também, assim, eu posso estar ajudando junto, né? Assim, ajudando para resolver junto, né? Essa questão. Isso é, assim, que, assim, eu recebo, assim, essas pessoas. Hoje, também, ligou a pessoa para marcar uma consulta, né? Consulta é grátis, tá? Consulta é de, assim, negociar. Negociar quer dizer, eu não negocio, tá? Não negocio, mas eu posso orientar isso. Tá bom? Como? Imobiliária, ok? Aí, assim, ok. Vamos chegar a esse ponto, né? Aí, onde foi? Ah, tem que compartilhar a tela. Go mei naçaí. Né? Apareceu? Ok. Rezoく払い, né? Rezoく払いをお願いしたいです. Aí, rezoく分のみのお支払いをご希望,ということですね. Né? Deしたら... Aí, assim, tem que chegar a esse ponto. Deしたら,申し込み用紙に記入していただく必要があります. Mas, quer dizer que, assim, é necessário um formulário ser preenchido pelo senhor, né? Por você. Eles falam, né? Aí, depois dessa frase, o que eles falam? Então,ご登録のご住所に, ou,登録のご住所に申し込み用紙を送らせていただきますので, né? Quer dizer, que, assim, nós vamos enviar formulário de petição para o senhor, para o interesse registrado, quer dizer, para sua casa, né? Kinyu naçaí no ué, rensouしてください. Ou,ご rensouください. Kinyu naçaí. O que é isso? Kinyu naçaí. Kinyu é escrever, né? Kinyu é escrever, né? Prensher. Depois de preencher. E naçaí é o que? Naçaí é bater inca. O outro. Bater inca. Bater inca no ué, quer dizer, após preencher e bater carimbo, mande de volta para nós. Rensouしてください. Rensouしてください. Ok. Falando isso, tá feito. Já você pode desligar o telefone, ok? Porque esse é algo. Porque chegando ao envelope, você pode preencher, né? Quer dizer, assim, pedindo para a Tsuyaku o que é isso e tal. Aí, assim, tá escrito o que é necessário para fazer, né? Também, né? É preciso de gensencho shushou, gensen do ano passado, ou orelites antes de corona e pós-corona. Quer dizer, durante corona também, né? Assim, orelites aí vai ter que, assim, tá escrito, tá orientado, assim, o que tem que fazer. Aí, assim, tem que preencher aqui e bater carimbo, né? No plano, qual plano que você quer, né? Aí, isso tudo, na verdade, você escreve isso, tá? Chegando até isso, quer dizer que você já conseguiu. Ok, salvou. Salvou, no caso. Sim, claro. Mas, assim, Shinsa vai começar, né? Depois de entregar. Shinsa, né? Shinsa é a mesma coisa de Jutakron. Se você tem nome sujo, tá, tá. Talvez não dê certo, né? Talvez, assim, você tenha bastante dívida. Não sei como que vai ser, tá? Tá bom? Se você me consultar, né? Como consultor de imóveis, eu sou muito sincero, né? Pessoa que realmente é melhor decretar a falência. Existe, assim, antes de ficar pagando vida, tudo isso, tudo. Porque, assim, errou, errou, né? Agora, dá pra resetar e começar. Melhor juntar com 60 anos de idade. Imagina não ter dinheiro na conta. Isso é coisa horrível. 65 anos de idade e não ter nada de dinheiro na conta. Isso é coisa horrível. Isso é pior que corona, né? Pior que corona. Então, assim, eu dou minha opinião bem sincera, como japonês. Pra viver aqui com 65 anos de idade e não ter nada de dinheiro na conta pra viver. Gente, isso não pode acontecer. Então, se eu dou opinião bem sincera, assim, tá pagando muito caro. Melhor, esse caso, melhor desfazer, né? Para a sua felicidade. Agora, tem, assim, pessoa jovem, né? Aí, dá pra continuar pagando. Ainda assim, dá pra terminar rápido o pagamento. E dá pra juntar dinheiro. Quer dizer, pagando sem pagar, juntando. Quer dizer, só deve a casa. Quer dizer, só a casa que tá pesando. Ok, então, é melhor continuar pagando. Eu sempre, eu sou... Porque, assim, como eu tenho visto, assim, mais que 300 casos, né? Eu mesmo tenho minha própria opinião. Pra salvar as pessoas, né? Ok. Mas, assim, pra pessoa que realmente quer negociar, por exemplo, né? Pegue esse formulário primeiro, tá? Pelo telefone. Você telefona pra eles mandarem o... Mandarem um formulário pra você escolher o pagamento apenas de juros por determinado período. Seja seis meses ou seja um ano. Ok. Entenderam, gente? Né? Se você está trabalhando como corretor de imóveis, né? Seja qual for a empresa, você pode compartilhar esta live, né? Esta live pra seu cliente que está querendo saber, né? Ok? Porque, gente, assim, para os alunos, né? Curso de japonês, assim, hoje a live é especial. Hoje a live é especial. Principalmente o assunto é de hoje. Por quê? Tanta gente trabalhou bem, pouco no mês cinco. Aí vai receber um salário bem reduzido no mês seis. E muita gente está preocupada. É que antes de pessoas, assim, procurarem, ficar assim, tá, assim, o que eu faço? Eu já faço esta live pra explicar. Ok. Então, esta live está sendo gravada. Aí você pode passar para as pessoas, para seu tio que está sofrendo, seu amigo que está sofrendo. Ou você mesmo, assim, repita isso pra treinar um pouquinho, pra ligar amanhã, né? Aí você pode... Tem pessoas que estão entrando e lá no YouTube a pessoa está perguntando. Como faço pra refinanciar a dívida? Então, quem entrou no meio, não viu o início da live, é só voltar assim que a gente terminar. Porque está lá no início da live, tudo explicadinho. Como refinanciar o seu... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Gente, aqui tem perguntas, né? aqui no YouTube no YouTube qual o e-mail? já passou me passa não, não, outra pergunta eu vi outra pergunta aqui ai, Gomes, perdi gente, última chance para fazer perguntas como é? gente, estou terminando, tá? como fala, gente, assim, tinha pessoa que perguntou a expressão eu queria responder a expressão, como fala, o que, né? assim, então, né? ah, sumiu muita, muita mensagem, né? comenta, gente, se eu não vi ah, como dizer que aqui como dizer que que refinance a dívida e reparcelar, não, isso na verdade é assim isso, ok ah, sim, ok, ok já respondi, né? assim, risuke onegaishimasu ou risoku barai onegaishimasu, né? e, gente, desse jeito, né? ok então, gente, aqui é o que eu vou fazer, né? gente, assim, deixa eu apresentar porque a pessoa que realmente quer assim, gente, para poder viver feliz no Japão assim, sempre quem tem vantagem quem fala o idioma japonês quem fala o idioma japonês então, assim eu recomendo, assim, você realmente assim, está ligado assim, esteja no canal do YouTube ou no Facebook por favor, né? assim, eu coloco aulas gratuitas mas, assim, aulas gratuitas assim, eu, na minha experiência assim, vai ajudar um pouco mas apenas ajuda para você poder conquistar para poder chegar a entender e falar recomendo realmente, sinceramente fazer o curso ou, assim, estar colado com algum japonês que, assim, você pode conversar sempre mas, para poder aprender sempre é bom ter algum material né? material áudio que eu, assim, recomendo muito áudio é muito importante né? então, o meu curso contém bastante áudio né? assim, além do livro, né? além de PDF, material escrita e vídeo aula, né? mas eu recomendo usar mais uma audição do que o próprio vídeo tá bom? onegaishimasu, né? Wagner Hara um querido nosso seguidor ele disse que é agora afiliado do nosso curso ah, muito obrigado muita gente está adquirindo o curso muita gente está estudando com certeza que está aumentando seu nível de japonês cada dia né? é assim quem é afiliado não esquece de entrar na afiliado, né? afiliado afiliado, né? obrigado, né? afiliado, sim para afiliados onde nós teremos uma promoção especial tá, gente? lá no grupo já a gente mandou para todo mundo mensagem com o link fechado para os afiliados ah, como falar eu quero aprender japonês, né? em japonês né? nipongo ou manabitai desu né? nipongo ou nipongo manabitai desu né? eu escrevi aqui um pouquinho em kanji mas eu vou escrever em romaji também, né? nipongo manabitai desu né? nipongo ou manabitai desu manabitai desu né? nipongo ou o nara i tai desu nipongo nara itai desu né? também usais né? que era aprende japonês né? ou nipongo o 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 desu nipongo memorizar né? mas assim a gente usa muito assim nipongo né? fala assim tá? desse jeito tá bom gente gente assim tem gente que está entrando por favor volte para o início porque estou terminando agora esta live live de hoje quem não cadastrou quem não cadastrou quem não acessou o youtube lá tem muitas aulas gratuitas ok? e tem muita gente não esqueça de cadastrar tá? para poder receber sempre tem muita gente que está agora ao vivo no youtube que não conhece a página do facebook as pessoas que só cadastram no youtube né? certamente assim também assim né? o que a gente tem páginas de facebook né? mesmo título aprenda japonês de vez conteúdos bem diferenciados então curtam os três gente facebook instagram youtube tem gente que assim tem gente que está querendo e-mail não só e-mail tem gente que pergunta até agora né? então assim a gente vai por aqui né? vai por aqui tá bom? qual que é? tá perguntando no youtube porque eu acabei de colocar tá bom né? ok se quiser mandar mensagem assim para mim por exemplo não aqui eu posso se quiser né? da minha empresa também tem isso mandei ah sim sim por exemplo se quiser se quiser usar se quiser passar aqui tá bom ok ok gente já tá bom hoje hoje se quiser perguntar mais alguma coisa alguma expressão como fala você está com medo ainda veja de novo o vídeo tá? veja de novo o vídeo treine bastante é simples é simples a chave é expressar quer dizer deixar eles entenderem que você está com dificuldade de pagar tá? assim banco não tem nenhum problema de aceitar esse negócio né? assim não tem receio não vai não vai desligar assim ou não vai ficar bravo com você de jeito nenhum não vai ficar bravo ao contrário se você não ligar aí se atrasar aí vai ficar bravo tá? é importante você telefonar expressar o que você está passando todo mundo está assim né? desse jeito hoje está difícil né? por isso juntos vamos vencer tem que vencer tá? por isso estou colocando estou fazendo esta aula aula especial né? tá bom gente? você compartilhe todas as pessoas que tiverem dúvidas que quiser um tema específico pra live pra os vídeos pode deixar aqui que nós vamos estar pegando os melhores títulos e dúvidas tá bom gente aí assim eu dou opinião sincera isso na verdade eu falo não quero incomodar muito o Sam na verdade consulta de graça eu fico perguntando sobre negócio de casa gente agora se você acha devedor pra mim alguma coisa então eu quero que você compre curso ou você apresente curso pra alguém né? já está fazendo isso assim está me ajudando claro que assim tá bom é eu quero que compartilhe esta página né? quem não cadastrou no YouTube propaga o cadastro né? e assim eu quero que muita gente assista várias e várias vezes o vídeo até o final né? até o final quer dizer a página as aulas do YouTube aulas gratuitas do YouTube né? assista várias e várias vezes né? お願いします então então hoje vou terminar ok tudo bem? tudo bem? não é? não é? não é? não é? não é? não é? tudo bem? ok ok Temas, japonês com filmes. Bom, né? Bom. Obrigado, assim. Esse tipo de opinião, né? Tema ajuda muito. Isso ajuda muito. Deixa o que você quer saber e vamos estar ajudando vocês. Tá bom. Claro que assim pode dar tópicos para poder dar de aula. Onegaishimasu, né? Ok? Coisas interessantes, vou estar gravando também. Para explicar. As culturas do Japão também. Como eu sou japonês. Como eu sou nativo, né? Você tá vendo o meu sotaque, né? Mas assim, eu sou japonês mesmo, tá? Nativo. Ok. Pode fazer perguntas, né? Também. Ok. Obrigado, gente. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado. Então, pessoal, hoje eu vou estar aqui. Obrigado. Obrigado. Se você quiser ligar, se você vai telefonar para a financiadora, por favor. Então,頑張ってください. Você mesmo se fala em japonês. Se não entender, pode ligar e tentar ligar de novo, tá? Isso eu posso falar isso. Obrigado. Obrigado, gente. 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 Obrigado, gente.